Estamos começando mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas, quero começar o programa de hoje agradecendo a Deus pela sua presença, pela sua audiência, lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas, já quero chegar aqui começando o programa de hoje já com o versículo do dia, Salmo 5, que diz o seguinte, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, esse é o nosso papel, pregar o evangelho para todo homem, para o homem todo, por isso estamos aqui anunciando a palavra de Deus para esse povo bonito, para o Brasil que nos assiste nesse exato momento, e esse é seu papel também, ide, pregai o evangelho. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar aqui sobre depressão, como a igreja deve lidar com a depressão, depressão é de Deus, depressão não é de Deus, é o diabo que bota a depressão, o homem pode ter depressão, o cristão pode ter depressão, então vamos aqui atender as perguntas do público que nos envia a respeito desse tema tão pertinente, tão atual sobre depressão. Para participar do programa de hoje eu convido ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante, bem-vindo a Antenados na Geral. Obrigado Pablo, sempre uma alegria, um prazer poder estar aqui nesse debate, deixa eu mandar um alô rapidamente, quero mandar um alô para a nossa querida amiga, irmã Joana, lá na Praia da Brisa, no trailer, uma vez por mês tem uma vigília abençoada na Praia da Brisa, quero mandar um abraço aí para todos, Deus abençoe. Muito bem, para participar também convido ela que é bispa da igreja Missões e Adoração, escritora e cantora Vanessa Arada, bem-vindo a Antenados na Geral. Amém, estamos aqui para fazer o de melhor e propagar o evangelho, né, eu quero também mandar um beijo para todas as pessoas lá da minha igreja, da Missões e Adoração, das minhas ovelhas, dos meus membros, dizer para vocês que estamos aqui para pregar o evangelho, vocês que nos acompanham, vocês que acompanham aqui o Antenados, prazer também estar aqui. Para participar também ele que é pastor, bacharel em teologia, gestor público, é professor de teologia, ética e ciências políticas, Marcos Ebenezer, bem-vindo a Antenados na Geral. Obrigado, Pablo, é um prazer estar aqui mais uma vez, aqui com os colegas e amigos aqui, para nós estarmos elucidando os nossos, todos aqueles que nos assistem, todos aqueles que participam enviando perguntas, peço a Deus que seja um programa, mais uma vez, de muita edificação para todos que assistem. Muito bem, então vamos lá para a abordagem de hoje, depressão é um tema muito pertinente, eu atendo gabinetes de pessoas que vêm sofrendo não sabendo lidar com isso, quem sabe você está depressivo, conhece alguém que está em depressão, vamos falar um pouquinho, te ajudar aqui, esclarecer um pouquinho sobre esse tema, vamos lá. A depressão é uma das doenças mais graves que assolam a nossa sociedade. Pessoas de diversas idades têm sofrido e lutado contra sentimentos intensos de tristeza, raiva, falta de esperança, fadiga e uma série de outros sintomas. Dentro das igrejas, isso também é uma realidade bem presente, o que por muito tempo foi encarado como algo unicamente espiritual. Ou até dito que cristão não poderia ter depressão. Hoje vamos falar sobre depressão e como a igreja deve lidar com isso. Pastor Silas, começar aqui pela primeira pergunta, o que é depressão e como identificá-la? Bem, a depressão é um conjunto de sintomas que a pessoa começa a desenvolver por diversos fatores. Por questões hereditárias, por questões biológicas, por questões de traumas da vida, perdas, desemprego, decepções. Então, isso vai acarretando vários fatores até a pessoa chegar a um estágio de depressão. Hoje, a Organização Mundial de Saúde coloca aí uma pesquisa que 60% da população mundial já teve ou vai ter depressão. Há realmente aí um estado alarmante de pessoas com depressão. E você vê que a luz da Bíblia, no passado, alguns anos atrás, dificilmente se falava que um cristão poderia ter depressão. Mas existem algumas passagens bíblicas, alguns personagens bíblicos que, pelos diagnósticos, né? Os médicos fazendo os diagnósticos, psiquiatras, os psicólogos desses personagens, colocaram que eles tiveram depressão. Entre eles, Moisés, Elias, Jonas... Davi. Davi, né? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Eu, particularmente, entendo que a depressão, ela é uma realidade, ela precisa realmente ser tratada de forma científica, mas eu entendo que existe uma potencialização desse aspecto. Eu acho que há um erro aí, às vezes, de interpretação de certo tipo de sentimento, e nós logo taxamos ele como depressão. Às vezes, a pessoa fica triste, houve um problema, uma tristeza profunda, eu estou depressivo. E aí, as pessoas hoje são imediatistas. Às vezes, teve um dia ruim, teve um problema, chega em casa, para dormir, aí vai pegar a pílula mágica, o chamado Rivotril. As pessoas não vão orar, não vão ler a Bíblia, não vão colocar um louvor, elas são imediatistas. E, realmente, o remédio, ele é mágico. Tomou o remedinho, aí veio aquela calma, veio aquele momento que a pessoa passa, só que isso entra num círculo vicioso. A pessoa toma um quarto de Rivotril, depois ela toma meio Rivotril, daqui a pouco ela está viciada nesses psicotrópicos. E aí, eu, particularmente, sou contra ser imediatista. Eu sempre falo, irmãos, vamos tratar a luz da Bíblia, porque a palavra de Deus é regra de fé e prática. A Bíblia traz todo o contexto daquilo que eu preciso como cristão. Eu não estou aqui excluindo que um cristão não possa ter depressão. Mas eu não posso, também, entender que todo o aspecto de momentos, de dificuldades da vida, vamos caracterizar lá como depressão. E a pessoa, hoje, é assim, perdeu o namorado, ficou desempregado, já corre para tomar um remédio, para poder dormir. E um cristão não pode ser assim. O cristão tem que aprender a viver pela palavra de Deus. Você veja que o próprio Deus, quando Elias entrou na caverna, Deus não foi lá passar a mão na cabeça de Elias. Deus falou, está fazendo o que aí, meu filho? Ah, porque a Jezabel matou e eu estou sozinho. Então, ele falou, não, você não está sozinho, tem vários joelhos que não se dobraram e você não está sozinho, né? Então, a depressão, hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão sendo influenciadas por uma mídia que faz apologia à depressão. Marcos? É depressão, tem gente que fala que é um espírito, né? Espírito de depressão, quando, na realidade, é um estado da alma. Como o pastor Sila já mencionou aqui, por vários fatores que ocorrem na vida da pessoa, às vezes, no momento que a pessoa está vivendo. Eu gosto muito de falar de um personagem chamado Jabes, porque ele veio de um histórico de miséria e de desgraça familiar muito grande. Ele tinha tudo para desenvolver quadros depressivos, mas ele resolve tomar uma atitude e ir à luta. Ele falou, eu vou mudar a minha vida, mas eu preciso que Deus entre em todos os meus projetos, todos os meus sonhos, em tudo aquilo que eu quero fazer. Porque, se Deus estiver comigo, eu vou ser mais do que vencedor. Eu gosto dessa passagem, porque a gente analisa, a gente faz uma análise do quadro. Tem muita gente que procura a gente no gabinete para poder conversar, para poder falar que tem passado por situações de depressão, quando, na realidade, não é uma questão de depressão. A pessoa, quando está depressivo, ela se tranca no quarto, ela não come, ela não dorme sem tomar um remédio, ela não quer falar com ninguém, ela anda o tempo todo cabisbaixo, ela se esconde. E hoje, para onde o depressivo vai? Ele vai para a internet, ele vai para o Facebook, ele vai para o WhatsApp. E a gente observa, diariamente, pessoas se suicidando por conta de não saber qual é o caminho da saída da depressão. Na semana passada, um colega de trabalho, ele se suicidou porque ele foi diagnosticado câncer, e o médico disse que não tinha, mas era irreversível o câncer dele. Ele simplesmente não viu mais sentido nenhum para viver, trepou na janela, pulou, ele se matou. Ele se matou, ninguém conseguiu entender porquê, ele se matou por depressão, por desespero. Eu não posso responder, mas a maneira com que a luz da Bíblia, como a gente, quando a gente vai fazer uma análise da situação, quando a gente vai comparar o momento histórico de vida da pessoa, a gente observa em Salmos, que vários salmistas, até Davi, quando ele fala lá, porque estás abatido, ó minha alma, espera em Deus. Embora a tua alma esteja abatida, você possa estar até em depressão, você pode buscar a Deus em louvor, adoração, em oração, na palavra de Deus, através da ministração, as pessoas precisam ser ministradas. No momento em que você quer se encolher, você precisa tomar uma atitude, sair e buscar a Deus. Vanessa? Então, eu sofri com depressão muitos anos da minha vida, porque eu tive uma história um pouco trágica na minha família, minha família servia ao espiritismo, de geração em geração, e quando houve-se uma situação na minha família, dos espíritos malignos na época, porque minha família tinha um centro muito grande de macumba de Candomblé, no Rio de Janeiro, muito conhecido, muito requisitado, onde iam muitos artistas, e meu tio, ele era o pai de entidade naquela época, então o inimigo manifestou no meu tio, e ele mesmo nos evangelizou ali, falando que se a gente não fosse para a igreja, não fosse para a presença do Senhor, que ele ia levar um por um, que ele ia matar um por um, e foi isso que aconteceu, em um ano na minha família eu tive uma perca de sete pessoas, ou seis pessoas, percas absurdas, meu pai praticamente morreu quase na minha frente com 17 tiros, meu tio com câncer, terminal de uma hora para outra, meu avô câncer também, então assim, em um ano foram diversas pessoas na minha família que mais eu era pegada e veio a falecer, e com isso eu entrei dentro de um quadro de depressão profunda, ao ponto de tentar o suicídio quatro vezes, porque a vida para mim já não tinha mais sentido, e foi através disso que eu conheci a Jesus, então assim, eu passei por um quadro de depressão, porque quando eu aceitei Jesus, não foi de uma hora para outra, porque meu estado ali era físico, emocional e espiritual, então Deus teve que trabalhar na minha vida de uma forma física, espiritual e emocional, a depressão ela é um conjunto de fatores, né, e a depressão ela faz com que a pessoa ela venha, ela tira a personalidade da pessoa, ela faz com que a pessoa ela venha se enxergar de forma diferente, enxergar as pessoas de forma diferente, ela deturpa a criação de Deus, ela deturpa a fé, ela entra em credulidade num ponto crucial, num ponto absurdo de você não ter mais motivação para viver, né, e com isso, a única maneira que eu vi na minha posição, naquele momento, na minha experiência, né, foi me encher de Deus, quando você está cheio de Deus, quando você edifica a sua vida, que você se enche verdadeiramente, né, a Bíblia ela vai dizer que tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for, para você elevar a sua mente, para você encher a sua mente, para tudo aquilo que edifica, né, e quando você está cheio da presença de Deus, quando você está cheio de Deus, aquilo dali te enche de uma tal maneira que a depressão, ela começa a ser mortificada, entendeu? Então, a única forma, né, não só com a medicina, logicamente, né, mas a forma que eu encontrei para vir a cura da depressão foi me encher da presença de Deus. E assim, a gente está olhando para a depressão, olhando para o homem, através de uma ótica tricotômica, que é corpo, alma e espírito, né, até uma definição até boa para dialogar, né, para tentar definir quem é o homem, a depressão ataca a alma, mas será que é espiritual também, demônios ou espíritos malignos podem gerar depressão na vida de um ser humano? Ou somente os problemas da vida, as circunstâncias da vida geram depressão? Será que a gente pode entender pela ótica espiritual, o espírito maligno pode... É um conjunto de coisas, né, no meu ver, eu acho que é um conjunto de coisas. É um exemplo da vida dela. A frustração, né, as percas da vida, né, os pactos, as notícias, né, como é que fala? Em cima da hora, as coisas catastróficas que acontecem. Então, isso tudo é um conjunto. E a ação espiritual aproveita aquilo dali. Acho que o inimigo, ele aproveita que você está passando aquela situação para tomar posse daquilo dali, para entrar e influenciar mais ainda, né, e deturpar, de repente, a tua visão, a visão que a pessoa, ele quer deturpar a visão da pessoa sobre aquela situação ali. E se a pessoa estiver começando agora, esse processo de depressão, como é que ela faz para identificar, identificar que ela está começando um processo de depressão para que ela possa prevenir, né, para que ela possa lutar contra aquilo já no início, na raiz do processo? Bem, se ela for cristão ou não cristão, no caso... É um cristão. Não. Então, ela... Ninguém acorda depressivo, é um processo. Começa com ansiedade, a pessoa tem ansiedade, a ansiedade já é o primeiro passo, e aí a ansiedade gera uma perspectiva, e essa perspectiva não é alcançada, aí gera uma frustração, essa frustração começa a gerar uma decepção, uma tristeza. Então, é um ciclo que ela precisa interromper. A Bíblia diz, né, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, a gente tem que aprender a pensar, não é... Exercitar, na verdade. Não é pensamento positivo, não é isso. Mas é pensar com fé, pensar que a Bíblia nos coloca várias palavras de motivação. A Bíblia é um livro de motivação, né, você vai para o Salmo 125, que eu confia no Senhor, são como os montes de senão que não se abalam. Filipenses diz que tudo posso daquele que me fortalece. Então, é se revestir da perspectiva de dias melhores, se revestir de uma palavra de fé. Não é triunfalismo, não é palavra triunfalista, mas palavra de convicção de fé. Porque a depressão é gerada por vários fatores, né, até alimentação. Se o cara tiver uma péssima alimentação, ele pode ficar fraco ali e entrar numa depressão, problemas da vida e outras causas mais, né. Vamos falar mais sobre isso aqui, vamos para um break, um rápido intervalo. Tem três blocos pela frente, o papo ainda vai rolar muito aqui. Não sai daí que o Antenados vai e volta, já, já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral, falando sobre depressão. Muito importante a sua participação, o telefone vai estar aqui debaixo da sua tela. Você pode mandar para mim perguntas, sugerir temas para que eu aborde aqui, gravar vídeos no WhatsApp. Esse programa é seu, faço questão aqui de mencionar para o Brasil todo, porque nós estamos aqui, porque você está aí nos assistindo. Lembrando que nós estaremos no canal no YouTube, tem uma série de programas, de temas dos mais diversos. Esse tema, a depressão, vai para lá também. Você vai poder revê-lo novamente. Temos uma página no Facebook, você pode compartilhar, dar um joinha, ver lá os recortes dos melhores momentos. Você tem a oportunidade de ser um semeador, de também nos ajudar. Vai passar aqui a conta, o telefone, para você ser generoso com a sua oferta constante, generosa, com o coração aberto, para que esse programa continue no ar aí, pregando para o Brasil e para o mundo. Então, nos ajude semeando e participando também. Pastores, vamos lá falar aqui sobre depressão. Então, quando um membro da igreja passa por depressão, como que vocês lidam com isso? Porque o depressivo, ele não quer estar depressivo, ele quer sair daquela situação. Porque é fácil falar, faça isso, faça aquilo, creia. É fácil quem está do lado de fora falar para o depressivo, mas quem está dentro da depressão, só ele sabe. A dificuldade, a necessidade de alguém pegar na mão dele, levantar, empurrar, ajudar, caminhar junto, até sair daquele processo, como o pastor Silas falou aqui no início, é um processo. O cara não é da noite para o dia que ele acorda depressivo, é um processo que ele se torna depressivo. Mas e como tirar, arrancar ele dessa situação tão difícil que muitas pessoas se encontram? Primeiro, você procura saber se a família autoriza, você está indo até a residência dele, se for o caso, para poder conversar, para poder analisar, conhecer o histórico familiar também, qual é a razão, saber se de repente o problema dele é a questão do temperamento, que existem pessoas que são melancólicas, elas são freumáticas, existem pessoas que elas, assim, o ser humano por si só, ele é muito introspectivo, ele tem dificuldade de se expressar, ele tem dificuldade em desabafar. Eu converso muito lá na igreja, eu falo, irmão, se você tem dificuldade de conversar com pessoas, conversa com Deus, senta, escreve uma carta para Deus, sabe, exponha o teu sentimento, o teu coração, a tua alma, fala para Deus tudo o que você está sentindo, tudo o que você está passando, com todas as letras, porque a vantagem que você tem para falar com Deus, que é só você e Ele, você vai escrever, você não precisa nem estar falando, porque se você estiver falando, orando em voz alta, ninguém pode ouvir, mas você fala para Deus, Ele não vai contar para ninguém, Ele vai pegar o teu problema, vai lançar no mar do esquecimento, como tantos falam assim, né, e você vai aprender a desenvolver um diálogo, segundo, você precisa buscar ter amizades que sejam mais fortes que você, o Salmo I fala, que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta a roda de escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, ele é desenvolver um amor a Deus e depois desenvolver um amor próprio, muitas das vezes, o depressivo, falta ele um pouco de amor próprio, dele se amar, provérbio 11 fala que o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o homem mau, a si mesmo ele se maltrata, é um conceito de bondade, de maldade muito interessante, porque mostra que o conceito de ser bom ou mal, não é o que eu faço com você primeiramente, mas é o que eu faço comigo. Pablo, existe também, aí por trás dessa questão da doença, da enfermidade, da depressão, uma indústria muito forte, porque a legislação brasileira proíbe a propaganda de remédios, chamados remédios éticos, que são remédios de tarde a pretas e sob prescrição médica. E aí, muitas pessoas na igreja, hoje há um índice muito grande de pessoas tomando remédio na igreja, pessoas que são ministros de louvor, pessoas que são de frente de oração e tomam remédio pra dormir de forma à vontade. E isso precisa ser combatido. Não é ser contra a questão do tratamento, não é isso, não é que isso é ignorante. Não é não entender o sofrimento daquela pessoa. Ser solidário, sim, mas às vezes precisa também da gente dar uma palavra um pouco de despertamento, porque o depressivo também não é só passar a mão na cabeça, porque você acaba alimentando aquela falta de fé daquela pessoa. Então, existe hoje, por exemplo, a farmácia hoje, o faturamento da farmácia hoje, 30% do faturamento está em cima dos remédios que podem ter propaganda, que são os analgésicos, são esses remédios pra desentupir o nariz, é o mais vendido esse que desentope o nariz. Também tem muita gente que usa, tá sem necessidade, a causa é viciante também. E 70% da indústria farmacêutica que move a indústria farmacêutica são os chamados psicotrópicos, são os chamados remédios instantâneos pra trazer alívio, pra trazer calma. E também, a pessoa assim, tá depressiva, vai lá, toma um remédio pra estimular. Fica estimulada, toma um remédio pra acalmar. E entra num círculo vicioso. 70%. O faturamento no Brasil, estimados que 2015, foi de 12 bilhões de reais na venda de remédios. E existe toda uma indústria, por exemplo, existe um representante do laboratório, que ele vai no médico, ele cria um vínculo com aquele médico ali, leva o médico pro hotel, leva o médico pra jantar, e o médico começa a receitar remédios pra pessoas que não precisam. A própria Organização Mundial de Saúde diz que 60% das pessoas que tomam remédio controlado não era necessário tomar esse remédio. Poderia buscar outras alternativas, poderia buscar outros tratamentos. Então, nós, como pastor, existe já uma máxima aí que nós, pastor, não podemos nem tratar essas pessoas, que nós não temos a capacidade profissional. Eu discordo, nós temos a palavra de Deus. E não tem livro melhor pra tratar a alma do que a Bíblia. Não tem livro melhor pra podermos discernir o aspecto humano do que a Bíblia. Pedro diz, colocais sobre Deus todas as vossas ansiedades porque ele tem cuidado de vós. Então, a gente também, como pastor, eu não tô aqui desqualificando as enfermidades. Eu sei que ela existe. Mas também não podemos fazer uma apologia da que as pessoas fiquem gastando dinheiro sem necessidade. Isso é comprovado. 70% do SUS, o que se gasta no SUS hoje, são por pessoas que vêm por tratamento de remédio antidepressivo. E tá comprovado cientificamente que o próprio remédio antidepressivo também causa depressão. É, porque o que acontece é que as pessoas... Hoje em dia, a gente tá vivendo um século que as pessoas querem a facilidade, né? É a internet, é o micro-ondas, tudo em pró da facilidade. É o controle remoto. Então, as pessoas, elas não têm mais aquela coisa de buscar a Deus, né? Buscar a Deus... É o miojo, né? Não quer mais fazer uma comida mais sofisticada. São os paliativos. E por isso que a depressão é a doença do século. Porque é uma doença a qual você fica ali na internet, você vê a vida de todo mundo, a gente sabe que a internet é uma ilusão, é uma mentira, né? Tudo que... As pessoas só publicam coisas lindas, maravilhosas, belas... Ninguém ali tá passando por problema nenhum, né? Então, a pessoa tá ali, tá vendo a vida dela, ela tá passando por alguma prova, tá passando por alguma tentação, tá sendo moldada em alguma coisa na vida dela, ele tá vendo fotos, tá vendo isso, tá vendo aquilo. E ali, naturalmente, entra o estado e já começa daí, pelos olhos, pela atração. Então, ela já começa a ficar ansiosa, ele já começa a ficar ansioso, a ansiedade já começa a imperar ali. Você pode perceber que quando a gente tá na internet, no computador, a ansiedade, ela já começa a trabalhar dali já. Você já fica ansioso porque você lembra de alguma coisa que você tem que fazer, você lembra de algum curso que você tem que fazer. Então, dali já começa o fator da... Se a pessoa não vigiar, se a pessoa não se ligar naquele momento ali, já começa a entrar sutilmente a ação espiritual. E sabe o que a indústria farmacêutica faz? Como ela não pode fazer uma propaganda aberta porque a legislação não permite? O que é que ela faz? Ela apaga algumas redes de TV pra fazer uma reportagem a título de documentário pra poder falar de doenças do século, doenças da modernidade. E começa a criar várias síndromes. Lógico. E tem pessoas, por exemplo, aí o Fantástico bota lá síndrome do pânico. Pô, eu tenho isso aí, eu tenho síndrome do pânico. Aí bota lá síndrome... A pessoa mal vê aquilo dali e ela já começa a se tocar pra ver se ela... Eu tenho membros, eu tenho ovelhas que chegam na minha igreja por terem visto reportagem, internet, né? Já começa a achar que tá com aquilo dali. Ah, e ora por mim porque eu tô achando que eu tô com isso. Ora por mim porque... Então as pessoas, elas querem essa facilidade, elas querem resposta, sendo que a nossa resposta tá dentro da palavra. A Bíblia, ela é resposta. Lógico que temos que ter uma vida espiritual pra que a palavra, ela venha a se tornar viva dentro da gente. Agora eu vejo que na classe média, classe média alta, a depressão alcança mais do que o pobre. Por que que isso acontece? É, porque assim, por exemplo, a pessoa tá lá trabalhando, né? Quebrando pedra, não tem tempo pra ficar depressiva. É isso que eu ia falar. A mulher, as mulheres, nada contra as mulheres, tá? Um beijo pra pastora Andréa Diniz, a mais bonita do país. Olha só, a questão é, ah, eu tô depressiva, me dá o cartão de crédito que eu vou pro shopping? Ah, eu tô sem sandália, eu só tô com 50 pares de sandália, eu vou comprar mais umas 5 pra poder ver se passa a depressão. Então, às vezes eu falo isso, ó, eu quero ver ficar depressivo trabalhando no asfalto, quero ver ficar depressivo. Então as pessoas... Tempo ocioso às vezes, parece que é calça também de dentro. Eu também tenho até um testemunho disso, porque eu era uma menina, eu era uma menina filha única, né? Filha única do meu pai e da minha mãe. Única neta, única sobrinha, única tudo da minha família inteira. Então você pensa numa pessoa... Exclusiva, né? Cercada de mimos, né? É, e aí tinha aquela coisa que eu era modelo, desfilava, sempre tava na televisão, então toda a família era aquela coisa comigo. Então eu tinha de tudo. Eu era uma pessoa, eu era uma criança que eu pensava, eu já tinha. Então eu com 15 anos de idade, eu já não tinha mais o que eu... Almejar. Almejar. Eu passei por situações na minha vida de ter depressão 15 anos de idade, por ir no shopping e não ter paciência de comprar roupa, não ter paciência de comprar sapato, porque eu já tinha muitos sapatos, era 500 calças, era 300 sapatos. Então, assim, nesse nível, né? A minha depressão, ela começou assim, desde pequena por causa da má educação dos pais, que também é uma ação espiritual que começa dali também. Os pais dando pra criança tudo que a criança pede, tudo que a criança almeja, entendeu? Acaba mal criando aquela criança ali e o inimigo aproveita daquela situação pra já começar a atuar e a trabalhar na vida daquela criança pra lá na frente ele colher. Então, antes do cara ir pro médico comprar uma pedra, vai quebrar uma pedra, né? Se ocupar de alguma coisa, é a solução do depressivo. O próprio Jesus lá em Mateus 6, ele fala, olha, por que vocês estão ansiosos, estão preocupados com os cuidados da vida? Aí Jesus diz assim, olha, olha as aves do céu, olha os vidros do campo, o que significa isso? Vai refletir na minha criação. Vai ocupar sua mente com alguma coisa. Tem gente que é depressivo, mas ele é depressivo porque ele é falta do que fazer, mesmo. Ele não quer se ocupar com nada. O ser humano, ele tá muito mais preocupado em ter do que ser. Mas quando você se relaciona com Deus, antes de você ter qualquer coisa, você procura ser. Ser segundo o coração de Deus, você procura ser íntegro, você procura ser sincero, você procura ser verdadeiro, você procura ser um cristão fiel. Você não é o resultado daquilo que você tem, mas você é o resultado de quem você é. Eu tô lendo um livro do Lipovetsky, chamado Império do Efêmero. Interessante ele falando sobre a neofilia, que é uma característica da pós-modernidade. Hoje o povo tá atrás do novo, do novo, de ter, de ter, de ter. As futilidades, né? As futilidades. E aí eu tô montando um programa lá na Prainha, onde eu pego onda, sobre o drop com o Pablo Queiroz, que eu faço um gabinete ao ar livre. E aí é interessante, que eu abordando um rapaz lá, ele falando que ele queria ter uma vida e não tem a vida que ele gostaria de ter, e por isso ele sofre com uma espécie de culpa e de depressão. E aí eu percebi que o problema dele foi criado por ele mesmo. Ele criou uma utopia de uma vida que é inalcançável. E por não alcançar aquela expectativa de vida, ele se frustra e sofre de depressão, porque ele criou a depressão dele mesmo. Parece que tem muita gente que sofre de depressão porque ela cria uma expectativa de vida que às vezes é inalcançável. Em vez dele viver o dia, basta cada dia o seu próprio mal, viver a realidade ali, das suas circunstâncias... É já um esquizofrênico, né? O cara acaba se tornando esquizofrênico. É, porque cria um universo que ele não vai alcançar uma coisa utópica e acaba entrando por um caminho que ele não vai conquistar. De maneira alguma, nós não estamos deixando de ser solidários as dores das pessoas. Claro que existem situações que realmente precisam de tratamento. Mas eu vou voltar àquela mesma tese. Temos que tomar cuidado com a glamorização de doenças psicossomáticas. Até o suicídio, hoje em dia você vê que são vários filmes, várias séries, fazendo apologia a suicídio. E nós temos que repreender isso, combater isso. Até mesmo grandes teólogos aí defendendo que um suicida, se ele não perde a salvação, eu não me arriscaria não mesmo. Vamos falar sobre isso aí no próximo bloco. Olha aí, será que um cristão que se suicidou perdeu a salvação? Um suicida perde a salvação? Vai para o inferno? Tem chance de ser salvo? Esse vai ser o próximo tema do bloco que vai vir pela frente. Não sai daí, vamos para o break. O final nos vai e volta. Já, já. Eu não quero não, não posso voltar atrás, Senhor. E agora aquele soldado tão valente está caído, está feita. internados, já geral está de volta aqui para o terceiro bloco falando sobre depressão. Muito importante a sua participação, lembrando que você é o patrimônio dessa emissora, então manda para a gente perguntas sobre depressão. Vamos lá, pastores, fala um pouquinho aqui. Terminamos o último bloco falando sobre suicídio, depressão. Será que a depressão pode influenciar na salvação de alguém? Na salvação, na esperança após-morte? Será que o cara vai para o inferno se ele morrer em depressão, por depressão e se suicida e vai para o inferno? Será que isso interfere na salvação? Pastor Marcos? Olha, falar que o camarada vai para o inferno ou se vai para o céu é complicado porque a gente não coloca ninguém no céu e a gente não pode mandar ninguém para o inferno, literalmente. Ninguém aqui faz parte da Santíssima Trindade. Exatamente, exatamente. Esse é um conhecimento, é uma ciência que só Deus sabe. Mas eu fico com o que a palavra de Deus diz que a gente tem que permanecer feio até o fim. Mas, como a depressão é um estado da alma da pessoa, a pessoa pode perder a vontade de viver. Você vê o filho do Rick Warren, lembra? Sabe aquele que criou o livro A Vida com Propósito? Que é conhecidíssimo mundialmente, o filho dele, pastor, se suicidou. E era um homem piedoso. Testemunho do pai falando, meu filho, piedoso e tal, não aguentou viver com a depressão, deixou uma carta de despedida. Não estou mais aguentando, estou me suicidando. Pastor de igreja, piedoso, um testemunho. Como é que a gente pode entender isso? Porque são várias situações. Eu tive um amigo de 35 anos, ele era diabético, tinha um histórico de diabetes familiar, e ele voltava para a igreja, ficava firme, passava dois, três meses, ele se afastava da igreja de novo, ia para a balada. E ele chegou num tempo da vida dele que ele estava conversando com amigos, a gente conversando, ele falou assim, olha, eu já falei para Deus que eu vou voltar para a igreja, mas eu perdi a vontade de viver, porque eu me conheço e eu sei que eu não vou conseguir me firmar. Eu tenho tentado me firmar todos esses anos e eu não consigo me firmar. Eu vou visitar minha família, eu vou acertar minha vida com Deus e eu peço a Deus que me leve. Deus devou ele. Sabe o que eu lembrei de um filme, Mentes Brilhantes, já viram Mentes Brilhantes? Um cara que é esquizofrênico. Interessante, como ele lidou com a esquizofrenia, ele não foi curado dela, ele viu uma pessoa que não existia, que caminhava com ele. Vários personagens. Vários personagens que caminhavam com ele. Ele aprendeu a lidar com aquilo, a viver com aquilo. Ele não foi curado, mas aprendeu a lidar com aquilo. Será que... Pode ser um espinho na carne, né? É, ele vai ter que conviver com aquilo o resto da vida. Conviver com aquilo da vida. E como ele aprendeu a conviver com aquela situação de ver uma pessoa que não existe, caminhando, pensando, falando com ele, até mesmo, ele não se deixou levar e não se suicidou, não se desesperou. Interessante isso. Será que um depressivo, ele pode viver o resto da vida com a depressão? Ou... A gente acredita que é a cura, mas pode ser que alguém pode carregar a depressão o resto da vida e aprender a lidar com aquilo? É, na verdade, a ciência, ela diz que não há uma cura propriamente dita como para o alcoolismo. O alcoólatra, ele fica um alcoólatra não ativo, digamos assim. Controlado. Agora, nós temos um discernimento espiritual. Eu, particularmente, creio na cura. Não estou querendo aqui espiritualizar tudo, não é isso. Mas nós precisamos, e vou voltar àquela mesma tese, que é algo que me preocupa, combater o uso excessivo de remédios que a própria Organização Mundial de Saúde tem feito. Nós precisamos trazer as pessoas de novo para o princípio da palavra de Deus, que é a base da nossa fé, que é a base do nosso comportamento, buscar na palavra de Deus a restauração da nossa saúde espiritual, emocional, psicológica, e colocar que a gente precisa entender que a vida nossa é uma vida de lutas, de dificuldades, mas entender que não é para nós pararmos diante da luta, é para nós conseguirmos continuar, sabendo outra coisa, eu sempre costumo usar o seguinte, tem pessoas que querem viver nesse mundo como se fosse uma propaganda de margarina, esse mundo não é uma propaganda de margarina, não é um mundo perfeito, não é isso que Deus promete. Nós somos peregrinos, o Evangelho não promete isso. E a palavra de Deus, ela fala, tome sua cruz e siga-me, que a cruz ela é pesada, ainda existe uma cruz ainda para a gente descarregar, ainda existe ainda um peso, ainda existe ainda processos que a gente vai passar aqui na Terra e às vezes a pessoa ela não quer passar por esses processos, ela acha que a vida é um mundo de poliana, um mundo cor-de-rosa, e não é isso, o mundo terá as aflições, são fases. Eu vi uma reportagem, eu estava lendo ontem no Facebook, desculpa, uma jovem que se matou porque ela ia abrir um comércio e a arquiteta não fez o que ela queria, ela ficou frustrada com todo o projeto, imagina, uma arquiteta fez um projeto, ela pegou e botou no Facebook e se matou porque simplesmente, pô, calma aí, contrata outro arquiteto, aprenda a lidar com as perdas, aprenda a lidar com as dificuldades, e isso de novo, eu vou falar, é influência dessa mídia que está glamourizando o suicídio, está glamourizando doenças psicossomáticas, Paulo diz lá em Romanos 1, 30, se não me engano, sobre os inventores de males, Paulo diz que existem os inventores de males, pessoas que ficam inventando, o problema já existe, o problema tem que ser tratado, eu entendo que em determinados casos tem que se usar sim a prescrição médica, mas nem tudo a pílulazinha mágica vai resolver, nós como cristão, eu não estou aqui dizendo que eu sou imune, você veja que Timóteo teve uma certa enfermidade, agora, a ponto de algumas pessoas dizerem que Jesus Cristo teve depressão no Getsemane, que Jesus ficou depressivo, não ficou, porque Jesus Cristo, diferente de toda pessoa que teve um momento de tristeza, Jesus Cristo não pediu a morte, pelo contrário, ele disse, afasta de mim esse cálice, tira de mim, então, Moisés pediu a morte, Elias pediu a morte, Jonas pediu a morte, mas Jesus Cristo, lá no Getsemane, ele não pediu a morte, ele quis ficar, ele não queria nem passar, né, por toda angústia que o sangue dele, o sócio transformou em sangue, então, querer colocar Jesus Cristo como um depressivo é um absurdo. não foi o momento, Silas, ali, porque a hermatrose, né, eu estava lendo sobre isso, que a hermatrose é exatamente quando o corpo recebe uma pressão tão grande, um peso tão grande, que até as glândulas sudoríplas começam, os vasos começam a romper e o corpo não aguenta, é, porque existe o depressivo, existe nível de depressão, né, cada depressão tem o seu nível, de repente, o corpo dele não aguentou aquele peso, aquela pressão. O que aconteceu ali foi que naquele momento ele estava sendo preparado para ficar afastado do pai e receber o pecado. Ali já era uma, já o início do que ele ia começar a sentir de receber o nosso pecado. O corpo dele começa a reagir, porque Jesus Cristo, ali, estava como homem, como homem ele teve sede, como homem ele teve fome, então, ali, aquele momento, ele estava separado do pai. Ele não pediu a morte, ele falou a fapa, ele sabia o que iria passar. Então, o depressivo é o contrário, o depressivo é alguém que não quer mais viver, é alguém que não quer mais a vida. Eu vejo também o cálice, quando ele tem a faixa de minhas de cálice, é baseado também em Hebreus 5, 7. Já viu quando ele diz que nos dias da sua carne, ele orou para que o pai o livrasse da morte. Sim, está lá em Hebreus. E o pai o ouviu. Claro que essa morte, eu não penso que não era a morte da cruz, mas porque ele estava morrendo ali naquele momento, né, o doutor Lucas fala, no Evangelho de Lucas, na teologia lucana, ele fala que aquela situação de sangue é de morte. Então, ele pede para o pai livrar daquela morte do Getsemane para que ele pudesse morrer na cruz, cumprindo o propósito no qual ele foi confiado que é morrer na cruz. Se ele morresse antes da cruz, como se ele não cumprisse o propósito no qual ele veio. Então, pai, me livra desse cálice que eu estou vivendo aqui, dessa morte aqui do Getsemane, para que eu possa cumprir o propósito final. Tanto é que em Hebreus 5,7 vai dizer, ele orando em súplicas, orações, choros e lágrimas para que o pai o livrasse da morte e o pai ouviu por causa da sua piedade. Será que a gente pode também interpretar o Getsemane por essa ótica, né, pedindo para livrar daquela morte que ele estava sofrendo? A depressão não era depressão de alma, de ar, ó morte, ó morte. Eu particularmente não acredito nisso, não. Acho que era a cruz mesmo. Porque ele tinha a presciência, ele sabia o que ia passar. Mas da cruz, por exemplo, 33 anos, ele chegar ali e desistir da cruz? Ele veio para a cruz? Não, mas ali foi um momento dele de angústia, um momento que ele já estava prevendo. De depressão. Ele tinha a presciência, ele sabia o que... O próprio Paulo... É um tempo para se abordar ainda. O Espírito Santo revelava a Paulo tudo que ele ia passar na cidade, que ele ia... O Espírito Santo já falava, ó, tu vai chegar lá, tu vai encontrar isso, 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 isso. Então, Jesus tinha a presciência, ele sabia. Então, foi um momento de preparação ali que ele estava já começando a sentir as dores de receber o nosso pecado. Era o começo daquilo ali. Então, eu particularmente não vejo... Aquilo que eu falei, tem pessoas que qualquer sintoma já colocam como depressão. Estão tratando crianças de seis anos dizendo que tem depressão. Psicoterapeuta, ah, seu filho está com depressão, teve um trauma, o pai se separou da mãe. Irmão, como eu falei, eu fui de uma família de dez irmãos, mal a gente tinha coisa para comer. Então, meu pai foi embora, separou da minha mãe, eu não tive tempo para ficar depressivo, não. Eu tive que ir para a feira, tive que vender limão, tive que trabalhar. Aí, hoje em dia, como você falou, pessoas de classe média alta, aí o pai separou, aí bota o filho no psicólogo, bota o filho no psicoterapeuta, bota o filho... E começa a colocar um monte de males. E acaba que fica uma criança doente, fica um adolescente doente, fica um adulto doente, você acaba atrapalhando a personalidade daquela criança ali. A oportunidade dela crescer, além do que... A oportunidade dela aprender, desenvolver e lutar... Criar anticorpos, né? Isso aí, lutar contra o urso, contra... No meio de matar leão para ela poder crescer. E como não... Você priva a criança ou o adolescente de fazer isso, e aí se torna um adulto problemático. E aí você vê muitos adultos problemáticos, hoje em dia, tomando remédio, se enchendo de remédio, fazendo tratamentos e mais tratamentos, não chega a lugar nenhum. Estava vendo na internet um pai que está sendo processado porque deu uma surra com vara de goiabeira, não estou fazendo aqui incentivo a bater em ninguém. O meu pai, então, ele tinha que ser condenado a pena de morte, meu irmão. Fizou perpétuo. É, porque meu pai arrebentava e ainda jogava, dizia, bota água com sal para poder não infeccionar. E eu estou aqui. E eu amei meu pai como... Amei muito. Então, hoje em dia, é a geração mimizenta também, né? Geração Nutella, né? É, a geração Nutella. Eu conheço um testemunho de uma irmã, a maneira como ela escolheu para vencer a depressão. Tinha perdido o marido, 45 anos de um casamento muito feliz. Os seus filhos tinham falecido antes mesmo dela, porque um acidente de carro, sabe? O outro, ele faleceu, porque ele teve câncer. E essa irmã, ela ficou sozinha e ela estava passando por depressão. Sabe qual foi a atitude dela? Ela procurou uma instituição de abrigo de menores e todo dia ela ia lá para poder prestar assistência aos menores, cuidar da banho, da comida. Simplesmente ela se ocupou de alguma coisa. Ela ocupou a sua mente e ela venceu a depressão, porque o ser humano, ele se realiza no outro. Quando você está, a pessoa está num quadro de depressão muito profunda, ela se sente uma pessoa inutilizada, ela é inútil, ela acha que ela não serve para nada. O ser humano se realiza no outro. Quando ela via um sorriso no rosto de uma criança, as crianças abraçando, dizendo, poxa, a senhora é uma mãe para mim, poxa, a senhora chegou mais tarde e pensei que a senhora não viesse. Ela começou a ver que ela ainda poderia ter felicidade fazendo pessoas felizes. É, eu vou falar só um pouquinho que agora eu lembrei de uma coisa aqui, que a psicologia, um dos fatores de cura para a psicologia da depressão é você ajudar o seu próximo, um dos fatores de cura. E, mais uma vez, eu vou falar do meu testemunho rápido, que eu vim desse meio, que eu vim desse mundo da ilusão, né? Tinha tudo, aquela coisa toda que eu falei aqui. E, quando eu vim para a presença do Senhor, a primeira coisa que Deus fez comigo foi me tratar, porque eu era mimada, né? Eu era uma dessas crianças problemáticas, que tinha de tudo, que a minha personalidade foi mudada devido a isso. Então, eu tive que me encontrar. E, dentro disso tudo, era um fator de depressão muito profunda de querer me matar sempre. E um dos fatores que aconteceu comigo, Deus me colocou lá no topo do Morro do Urubu para me fazer a obra do Senhor. E, ali, eu vi uma realidade a qual eu nunca tinha visto na minha vida, porque eu nunca tinha subido no morro, nunca tinha visto aquela realidade que você vê na Angola, você vê na África, e você vê que aqui no Brasil ainda existe isso. E foi ali onde Deus me curou. Foi ali onde eu fui começando a ter contato com aquelas pessoas ali, a ser usada para aquelas pessoas ali. E comecei a ter aquele carinho, ou seja, Deus usou as pessoas para poder me curar. A partir do momento que eu comecei a ajudar o meu próximo, né? Pessoas sem mínimas condições de vida, sem mínimas condições, querendo viver e você com tudo querendo morrer. E eu, às vezes, ia para o morro comer a quentinha, né? Que eu era toda... Ia com a quentinha, subia lá no topo do morro e, às vezes, vinha dez crianças sem ter nada para comer. E eu, às vezes, com aquela fome. E, quando eu ia comer a minha quentinha, as crianças vinham me abraçar, vai, tia, me dá um pouquinho, me dá um pouquinho, eu dividia, quem seja. A quentinha já era para todos eles. Então, assim, ali foi um tratamento espiritual e físico também, né? Porque quando você ajuda o seu próximo, naturalmente, você está se curando. Você cura o seu próximo e se cura. Maravilha! Vou precisar para um break. Tem mais um bloco pela frente. Vamos finalizar aqui com chave de ouro falando sobre depressão. Não sai daí, que Antenados volta já, já! Antenados é zero, você está de volta aqui para o quarto e último bloco, ao som da Bispa Vanessa Rarado. Está aqui aí o CD dela, cheio de graça, é o tema do som. Parabéns aí pela busca, está aqui com a gente hoje, participando do debate. Estamos aqui divulgando, fazendo aqui uma merchan dela aí. Depois ela dá para a gente aí uma comissão de 10 mil reais, né? Brincadeira! Vamos lá, pastoras! Terminando aqui o último bloco. A fé. A gente tem pessoas que procuram remédios, como foram dito, procuram psicólogos, psiquiatras. Mas vamos lá. A fé, ela tem poder para curar uma pessoa sem precisar de nada disso? Só pela fé, pelo ensinamento da Palavra de Deus, pela oração, pela doutrina, pelo acompanhamento espiritual, é capaz de livrar qualquer tipo de depressão do pior ao menor nível? Eu te digo que sim, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a Palavra de Deus. A fé é o combustível que nos capacita a remar contra a maré. Você pode estar passando por situação de tristeza, a Palavra de Deus diz que o choro pode durar numa noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Paulo fala também, como o pastor Silas aqui citou, que ele aprendeu a viver feliz em qualquer circunstância da sua vida, porque Deus o fortalecia para viver. E a Palavra de Deus diz que chegará um momento na nossa vida que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não desista. Não desista. Eu creio na Palavra de Deus. Eu creio na Palavra de Deus. Eu creio que a Palavra de Deus, para aqueles que acreditam que a Palavra de Deus é verdade, porque tem muita gente que está na igreja, mas não creio que a Palavra é verdade. Quando alguém olha a Bíblia, olha o remédio, eu vou para o remédio, porque a Palavra de Deus tem um efeito muito demorado e a Bíblia tem um efeito imediato, eu vou para o remédio. Eu não quero esperar. Eu quero para já. Eu quero para já. Eu não quero nada demorado. Eu não quero esperar. Moisés fala no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que tenhamos um coração cheio de sabedoria. É uma vida no dia a dia. No dia a dia. A gente conta os anos. Quantos anos de vida você tem? Quantos anos de dia você tem? Quase ninguém sabe. E quando você vai contando o dia a dia, a sua qualidade de vida, o seu tempo de vida, principalmente o seu investimento em vida cristã, ele melhora. Deus acima de tudo. É o mandamento. O Evangelho de João diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo através da fé. A enfermidade é fruto do pecado. E a Bíblia traz a restauração do pecado através da fé, da palavra de Deus. Então, eu penso que sim. A fé cura, sim. A fé modifica as situações, sim. Você veja que Ana tinha tudo para ficar depressiva. Ana era humilhada dentro de casa. Penina humilhava a Ana, mas ela nunca deixou de sacrificar. Ela nunca deixou de ir ao templo. E quando ela vai ao templo, talvez para buscar uma palavra do sacerdote, o sacerdote dá a ela, você está embriagada. O sacerdote ali, ele falou para ela uma palavra negativa. Mas ela falou, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Mas ela em momento algum perdeu a esperança. Eu acredito que o cristão pode passar por depressão. Mas o cristão não pode viver em depressão. Ele pode entrar na caverna, mas não pode morar dentro de caverna. Tem um versículo que diz que a alegria do senhor é a nossa força. Então, em Deus, a gente consegue vencer qualquer tipo de depressão que piora ao menor nível. É igual a mulher do fluxo de sangue, 12 anos padecendo, poderia estar ali praticamente mais do que uma depressão. Poderia estar se suicidando, se matando, se martilizando. E ela, somente se eu tocar na orla dele, eu serei curada. Então, a Bíblia tem todo o respaldo de esperança, de fé e de sacrifício. Que é o que eu falo. Hoje em dia, as pessoas não querem sacrificar. O sacrifício, ele está distante. O que é você sacrificar? Às vezes, sacrificar para mim vai ser, para mim não, para alguma pessoa, vai ser ir para a igreja. Tem pessoas que ir, sair da sua casa e ir para a igreja, já é um sacrifício. E muita gente, hoje em dia, quer assistir culto pela internet. Quer assistir, ficam naquele comodismo de querer buscar Deus pela televisão. E não é dessa maneira, né? Tem que haver um sacrifício, tem que haver uma busca para que isso venha a ser verdadeiramente curada. Mulher do fluxo de sangue, ela foi atrás do objetivo dela. Ela teve que passar pela multidão, ela teve que se sacrificar, ela teve que ser ali pisada, desmerecida, entendeu? Então, há um processo a ser passado e muitas das vezes a pessoa não quer passar por esse processo. Será que a depressão pode ser também um instrumento de Deus para trazer à pessoa uma reflexão de que Deus é soberano, que ela precisa recorrer a Deus para poder... Uma dependência, na verdade, né? É, pode ser. Ela tem aquela convicção que ela depende de Deus, né? É uma dependência que se ela não buscar a Deus, se ela não se encher da presença de Deus, aquela depressão, ela vem sutilmente, é como se fosse um espinho na carne. Eu não acredito nisso. A depressão é uma enfermidade. Eu acredito, sim, que Deus usa circunstâncias, Ele usa situações para provar que nós somos totalmente dependentes dEle. Você veja que quando Moisés morreu, Josué ficou... Josué poderia ficar depressivo, porque aquele povo todinho para Ele comandar, mas você vê que em Josué 1, Deus começa a tratar com Josué falando, olha, Moisés morreu, tu vai ter que conduzir esse povo, mas Deus falou para ele, então somente esforça, tem de bom ânimo que eu te ajudarei. E Deus falou que iria com ele se ele fizesse tudo aquilo que tinha que fazer. Então, eu vejo Deus nos dando palavra de ânimo e não nos colocando em depressão para provar a soberania dEle. Maravilha! Vamos encerrar esse programa de hoje. Tem uma última palavrinha aí para deixar para o público sobre depressão. Pastor Marcos, o que você diria aí para o povo vencer a depressão? Uma frase, uma frase. Uma frase? É. Todos os momentos da sua vida, que tudo possa começar com Deus e terminar em Deus. Passe pela depressão, porque você é um ser humano, você vai passar, mas você não pode viver em depressão, porque em Deus nós podemos todas as coisas. Deus te abençoe. Maravilha! Obrigado, pastores. Um beijo grande. Obrigado, Brasil. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!